Já reli os seus e-mails Vício a sua fotografia Vivo parado no tempo E se você não... Bota logo pros meus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos Em pleno e total abandono Me salva Vem me tirar desse castigo Me mata Sem você eu corro o perigo Me abraça Me põe no palo e leva contigo Minha estrada Cadê a mulherada? Cadê o senhor? Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? Cadê? Cadê a mulherada? Sou meu jão, judeu, abração Jardim e os seus meios, fiz suas fotografias Fico para o tempo, pensei em você noite e dia Volta logo pros meus braços, sem você eu não me acho Fico sofrendo em prantos, em pleno e total abandono Me salva, vem me tirar esse artigo Que mata, sem você eu tô perigo Para que o exame me respeite, eu sou mulher de respeito E a estrada Vem, tira essa você do meu coração A chuva já passou, é a da estação Porque tô nesse zero dentro de você Oh, que tá tão alto dizendo que eu te amo A minha voz irá cruzar os oceanos Onde você vai me obter Não vivo sem você Ei, me tira essa você do meu coração A chuva já passou, é a da estação Porque tô nesse zero dentro de você Oh, que tá tão alto dizendo que eu te amo Minha voz irá cruzar os oceanos Onde estiver pra me ouvir Dizer Não vivo sem você É avião